O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que faz parte da estrutura do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, foi criado em 2008 e celebra hoje o aniversário. E como parte das comemorações foram anunciados 42 milhões de reais para gestão de áreas protegidas neste ano. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, foi criado há 16 anos com a missão de cuidar das 335 unidades de conservação existentes no país. Além disso, promove a pesquisa e monitoramento, desenvolve políticas públicas em conjunto com as comunidades tradicionais que vivem no interior ou em torno das unidades de conservação e ajuda a prevenir e combater incêndios e outros crimes ambientais. E na celebração do aniversário foram anunciados vários recursos para as unidades de conservação, 42 milhões de reais. O ICMBio vem desempenhando o seu papel. Acho que nós tivemos aqui um ano de grandes vitórias, ministro. A redução do desmatamento dentro das unidades de conservação, o incremento de operações de fiscalização em 31%, redução do desmatamento em 38%. Segundo a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, o Instituto Chico Mendes já avançou bastante nesses 16 anos. Mas existem ainda muitos desafios, como por exemplo, a contratação de novos servidores para trabalhar nas 335 unidades de conservação espalhadas pelo país. Nós criamos unidades de conservação que se constituem em verdadeiras muralhas de proteção. É claro que as muralhas precisam ser fortalecidas, isso significa a presença de servidores, isso significa a implementação correta, os planos de manejo, tudo direitinho para que tenha sustentação essa muralha.